E a Assembleia de Minas aprovou uma lei para tentar equilibrar as relações de trabalho entre os gêneros. A ideia é propor que o Estado e as empresas públicas adotem políticas de igualdade entre homens e mulheres, o que inclui, por exemplo, a mesma remuneração para mesmas tarefas. Hoje, parece incrível, mas na região metropolitana de Belo Horizonte, a média salarial entre os sexos tem uma diferença de quase 40%. O canteiro de obras fica na região sul da capital. São 135 pessoas trabalhando na construção de um hotel. E surpresa! 11 mulheres colocam a mão na massa aqui. Mas como será trabalhar nesse ambiente dominado pelos homens? No primeiro dia eu fiquei com vergonha, porque só homem, não é uma experiência diferente, mas depois foi tranquilo. Bem familiar, sabe? As pessoas são bem amigas, muito gostoso. Os colegas machões, sempre que podem, dão aquela força. Porque a gente pode ajudar, a gente ajuda. Tem vezes que o serviço dessa gente é melhor do que os homens, né? Uma pesquisa divulgada pela Fundação João Pinheiro, mostra que em 2012, as mulheres continuaram minoria entre os trabalhadores da grande BH, 46%, e 53% do total de desempregados são do sexo feminino. Embora a mulher ainda seja uma maioria, né, entre as desempregadas, mas no ano de 2012 comparado com 2011, houve uma redução bastante forte no desemprego para as mulheres, muito maior que a dos homens. Ou seja, o desemprego saiu de 8,1 para 5,9, então caiu bastante para as mulheres e menos para os homens. Mas a desproporção é maior no contra-cheque. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a média salarial dos homens é de 1.687 reais. A das mulheres, pouco mais de 1.200 reais. Para tentar acabar com essa diferença, uma lei aprovada na Assembleia vai reconhecer o mérito de empresas com políticas de igualdade entre os gêneros. Para tarefas iguais, salários iguais, reconhecimento, as mesmas oportunidades, nós começaremos a recuperar e a corrigir essa injustiça que já dura há muito tempo. As responsáveis pela obra no hotel dizem que aqui não há diferença salarial. Para elas, mulheres na construção é um ótimo negócio. Por serem mais minuciosas no rejunte, na limpeza final de obra, então tem muitas mulheres nessa etapa da obra mesmo. A prova vem de quem está encarregado por administrar o trabalho. Uma mulher. Não é fácil, né? Minha 135 pessoas, só que o que eu prezo é tratar igual. Trato o homem e as mulheres igualmente no canteiro de obra. Não tem diferença nenhuma. Essa proposta que garante direitos iguais entre homens e mulheres depende agora de sanção do governador para virar a lei.